Dizinha! Onde você veja o meu pior dessa parede Tem uma rede convidando a balança O cantinho da cama, a lua mesmo, a lua Todas as pessoas de perfumes de lua Lua inteira O meu sapato, o meu sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela cela Ao lado do meu velho alfórdio de caçado Que tentação Minha morena me beijando, o que sua brilha A lua malandinha pela frente na tapilha Fotografando no cenário de amor Lua inteira O meu sapato, o meu sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela cela Ao lado do meu velho alfórdio de caçado Que tentação Minha morena me beijando, o que sua brilha A lua malandinha pela frente na tapilha Fotografando no cenário de amor E aí 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 E um aceso, um guarda-roupa, um sacaraque E um amassado de caça e um papão Um copo de cerveja e de ouro na parede E para ele que eu me inventava lançar E o caminho da calma vai no ar de sua mão Um cheiro de amor e de perfume tendo a Toma a ideira Com meu sapato pulando o cabaco dela De mão da cadeira que ela é minha bela cela Ao lado do meu velho, um acorde de falsa Que tentação Minha morena me beijando pelo cabelo Alô, uma lavinha pela praxe e de abelha Autografando em um cenário de amor Alô, uma isqueira Com meu sapato pulando o cabaco dela De mão da cadeira que ela é minha bela cela Ao lado do meu velho, um acorde de falsa Que tentação Minha morena me beijando pelo cabelo Alô, uma lavinha pela praxe e de abelha Autografando em um cenário de amor Autografando em um cenário de amor Com meu sapato pulando o cabelo Alô, uma lavinha pela praxe e da casada Música Vontade de bater na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir o corpo d'água E assim poder pegar na tua mão E assim poder parar no meu amor E assim poder ter que ir pra minha paixão E assim poder parar no teu amor Vontade de bater na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir o corpo d'água E assim poder pegar na tua mão E assim poder parar no meu amor E assim poder parar no meu amor E assim poder parar no meu amor E assim poder parar na tua porta Eu sou apaixonado por você E assim poder parar no teu portão Só não tenho coragem pra dizer Que eu tenho nada por mim Eu sou apaixonado por você Eu sei de que lindo, que eu tenho de que ver Só não tenho coragem pra dizer Estou me feio no meu amor Só não tenho coragem pra dizer Estou me feio no meu amor Vontade de passar na tua porta, Vontade de bater no seu portão, Vontade de pedir o copo da planilha, Pra se entregar na tua mão, Pra se entregar na tua mão, Vontade de passar na tua porta, Vontade de bater no seu portão, Vontade de pedir o copo da planilha, Pra se entregar na tua mão, 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 Pra se desenhar da minha paixão Eu tô apaixonado por quê? Desde menino, desde pequeno Só de tanto coragem pra dizer Etou me queimando, tô rolando Eu tô apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só de tanto coragem pra dizer Etou me queimando, tô rolando Só de não temdenGameol pra dizer Etou me queimando, tô rolando Amém!